Hora de dormir Olá crianças, estamos nos preparando para mais uma Hora de Dormir Mas antes, vamos fazer um checklist para ver se você está pronto Vamos lá? Você já tomou banho? Já escovou os dentes? Já colocou o pijama? Hum, se ainda faltou alguma coisa, dá um pause no vídeo que eu espero você Pronto? Agora vamos lá 8 de abril E o título do nosso devocional de hoje é Jesus está vivo Quem de Davi estão tristes porque sua bisavó morreu Mas eles sabem que ela acreditava em Jesus, o Filho de Deus Que morreu na cruz Jesus não ficou morto, ele saiu da tumba É por isso que celebramos a Páscoa É um dia especial para comemorarmos que Jesus está vivo Agora Jesus vive no paraíso Algum dia, todos aqueles que acreditam em Jesus Também vão morar no paraíso com ele Repitam comigo o versículo de hoje Jesus não está aqui Ele se levantou dos mortos Lucas 24, verso 6 Agora vamos orar? Jesus, você está vivo E eu sei que é verdade Vou morar contigo no céu por toda a eternidade Agora você está pronto para dormir Boa noite, crianças Até amanhã Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite